E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E galera, é o seguinte, estamos aqui para eu contar para vocês quais lançamentos do mês de maio de 2020 mais me chamaram a atenção. E a real é que vai ter pouquíssimo game sendo citado nesse vídeo aqui, porque o coronavírus está prejudicando o planeta inteiro e uma das indústrias afetadas pela pandemia é a indústria de games. Muito jogo está sendo adiado, a gente tem visto muito problema de desenvolvimento e distribuição de jogos por causa da pandemia do coronavírus. Então eu vou citar poucos jogos aqui nesse vídeo e depois que eu citar os games que eu tenho para citar, eu vou trazer um pouquinho mais de informação para vocês. Então eu vou citar logo de cara o jogo Man Eater. O Man Eater sai no dia 22 de maio para PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch. É um game no qual a gente controla diversos tipos de tubarão e a gente tenta se alimentar de humanos. Me parece um conceito interessante e divertido. Também no dia 22 de maio temos o lançamento de Saints Row the Third Remastered, sai para PC, Xbox One e Playstation 4. Num baita de um vacilo não traduziram o game para português, mas de qualquer forma é um game para quem estiver entediado em quarentena para jogar. E no fim do mês temos no dia 26 de maio o lançamento de Minecraft Dungeons para PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch. É um game que foi adiado, mas que finalmente tem data fixa para sair e é um jogo no estilo Diablo com elementos de Minecraft. Me parece interessante, me parece divertido. E de lançamento isso é isso que eu queria comentar com vocês. Fraquíssimo o mês, uma pena. A gente tinha o lançamento do The Last of Us Parte 2 marcado originalmente, bom, acho que era fevereiro, aí foi adiado e foi adiado de novo, não vai mais sair em maio. Então isso deixou o mês consideravelmente mais fraco, fora outros jogos também que tem sido adiados. Pelo menos no mês de maio agora, no dia 7, a gente vai ter uma live mostrando gameplay no Xbox Series X. E inclusive é um evento que eu vou cobrir ao vivo aqui no canal. Quem quiser conferir, convido para assistir a minha transmissão. Eu já gerei o evento da transmissão, vou deixar o link na descrição. E além disso, a gente pelo menos pode se empolgar, porque aqui no canal eu estou planejando fazer uma série de um clássico da franquia Resident Evil, que muitos me pedem para jogar, que é o Resident Evil 4. Então, eu vou trazer esse conteúdo aqui para o canal e devo trazer conteúdo também de Ring Fit Adventure. Não sei se é do interesse de vocês, mas eu estou tentando me programar para fazer lives do jogo. Para quem estiver entediado em casa buscando algo para fazer, se você tem interesse em produzir vídeos para o YouTube, eu estou com um curso de YouTuber, basicamente, que é o manual do criador de conteúdo. Se você quiser adquirir o curso, link na descrição. Pessoal, tamo junto, obrigado pela atenção de todos. Eu vou ficando por aqui, é isso aí. Valeu, falou!